E aí, manos da quebrada Luizão. Cheguei nessa porra, mais atrasado que o Rubinho Barriqueiro, para narrar o que aconteceu em mais um jogo do São Carlos nessa série A3, contra o time do Itapirense. O jogo foi na quarta-feira passada, aqui no Luizão. Mas, pra variar, tudo que a gente destrói fora de casa, dentro de nossos domínios, a gente entrega a paçoca. Aos 47 minutos do primeiro tempo, o Itapirense veio no contra-ataque fatal, com o Jackson saindo por trás, em posição legal e bate forte, meio que encobrido o goleiro Tom. Vai tomar no cu. Tomar gol assim chegar a dar raiva. Mas, nosso time não desistiu, e logo ao 7 do segundo tempo, depois da jogada do menino Ivan, que tocou pro Guilherme rolar pro William Dias fazer o pivô e deixar pro Mário Augusto, o mito da 10 dar uma patada na bola, que o goleiro deles tomou um puta frango do caralho. KKKK que golaço da porra. O Mário bateu alto, e o goleirinho deles vacila feio e a bola entra em câmera lenta pro fundo do gol. Mário Augusto, nunca critiquei. E se você gostou desse vídeo, deixe aquela curtidinha marota pra fortalecer o rolê. E se inscrevam no canal. É nóis que voa!